Vá pessoal, não é quê? Olhem-me para isto, olhem-me para isto e para isto, olhem-me para isto e para isto, toma lá bebê, aponta aí, aponta aí, aponta aí, aponta aí que esta é de borla, esta é de borla pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olhem-me para isto, olhem-me para isto pessoal, Apazê, 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 pásol, te já!